Agora o esporte na BDA em Bauru está sendo realizada, até domingo está sendo realizado o Campeonato Paulista Petis de Natação. É o futuro da natação brasileira na piscina de Bauru. A competição é embalada por essa torcida aí. São pais e mães de vários cantos do estado que vieram de longe para acompanhar os filhos. Somos de Santos, já é a segunda vez que a gente participa aqui em Bauru, dessa estrutura top que tem aqui. Eu tenho gêmeas que nadam de 12 anos e a gente vai ficar aqui até domingo, até o finalzinho, para competir e participar de todo o evento. São mais de 500 atletas de 11 e 12 anos da categoria Petis que estão aqui na BDA disputando o Campeonato Paulista de Verão de Natação. Essa já é a quinta vez que a BDA de Bauru recebe a competição. Disputas dentro da água que vão muito além da natação. A integração das crianças no ambiente esportivo é o primeiro passo para a vida de um futuro atleta. Essa idade é a idade que a gente começa a estimular os campeonatos. Então a gente participa do Campeonato Paulista que é aqui do estado de São Paulo. A gente tem algumas seleções, como já foi seleção regional, mas é uma idade muito importante para dar essa iniciativa. Então tem que ser tudo com responsabilidade, mas também não deixar o lado da diversão, da alegria. Não pode deixar de lado essa parte, para a gente poder incentivar eles a continuar no esporte. E em dias de competições, a BDA vira um acampamento. Tem de tudo, desde gente descansando até se aquecendo, se alimentando e sempre se divertindo. Eu gosto também por diversão, mas por competitividade. Eu gosto porque eu treino bastante, assim, eu fico bastante preparada, me sinto preparada. Dá uma ansiedade, assim, um pouquinho antes de nadar na prova, mas assim, quando você entra na água, eu só penso em fazer o meu melhor, melhorar minhas marcas pessoais, brigar por medalha, brigar por colocação, brigar por pontuação. Mas é claro que carregar uma medalha pesada como essa no peito é sempre bom, né, Miguel? Acabei de nadar o 100 livre, fui campeão da prova e fiz o meu melhor tempo da vida. O Campeonato Paulista Petiz de Verão termina amanhã na BDA em Bauru. Não paga nada para entrar.